Tio, todas as partes, todas as marchas na boneca, tiro o like da garrafa Põe no gagalo pra elas e o cambo ilumina o pico Olha nós tumultuando tudo na favela e também na festa de rica Isso que eu gravou E aí rapa, tá indo dar sítio aqui mano, pra não baçar meu lá dentro da cidade E aí rapaziada, chegamos aqui, dá uns grauzinho nesse pedacinho aqui Vou pausar aqui rapidinho e já volto E aí rapaziada, voltando aqui pra vocês O treino não deu nem pra dar um grau, a gasolina da motoca acabou Tomei ela aqui rapidinho e puxei o fogador pra mim ir embora Não vai dar nem pra gravar mano, eu acho né Se eu brincar vou ter que empurrar a moto na subida ainda aqui agora Olha a sequência Caramba, se eu tivesse que virar esse carro eu não tinha nem saído Tem maldade Oh né não, ia far mesmo, é bem Achei far mesmo, não é muito ruim O gás acabou, rapaziada. Até desligar aqui. Ou eu gravei pra vocês, grilado. Fisco gravou. E aí, rapaziada? Voltando aqui, ó. O mano foi ali me salvar na gasolina. Botinha tinha acabado o gás. Hã? Buraqueira da porra. Buraqueira da porra. Se der polícia, é fuga. Caralho, não quer? O moto não quer subir e ficar segunda no ar, rapaziada? O moto tá ficando acelerado, travado, velho. Sai do tram. O acelerador do outro dela tá ficando mega travado, velho. É, rapaziada. Fisco gravou. Vou virar aqui nas cachovas. Piscou gravou. Deu um grauzinho massa, né, mano? O bagulho pegou. Suave. De lombada. Mano, e essa vista aqui? Aí, rapaziada, dá chuva ali, ó. É chuva, irmão. E aqui, pezinho no chão. Sai. Caralho. 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 Tá suave, irmão. Aquele peãozinho dentro da CIT No setor aqui, mano Pra não embaçar muito O meu lado também vamos Sair de rota, né Ó, a gente já tá Vamos entrar aqui no setor Aqui, mano Vamos ver se a placa do bode tá aqui ainda Tá, que ela tá balançando Quase caindo Balançando quase Vamos Dar um grau nessa aqui, mano Isso que eu gravou, irmão Tchau 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 Quer manter no ar, parada Ministra Ó o grau Voltar ali, mano Os carios Moleque, fraco Moleque, fraco Ô mano, eu vou lançar um canal lá segunda-feira Dá um alô lá, ué Demais ali na subida Demais Vou lançar um canal Uai, mano Eu quero ver se eu ponho Dudu no grau lá Ou se não altas horas no grau Porque eu trabalho lá no altas horas, saca Quer ver se eu ponho altas horas no grau Depois você dá um salve lá, ué É nóis, mano E aí, grau de quilômetro, pai? Fiz que eu gravou Fiz que eu gravou E a 160, zero Joado Edição limitada Tchau 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 Tá gravando Só grauzinho Só salvinho também, né rapaziada Olha o salve E é grau, parça Aquele grauzinho Antes do trampo O motinho é do trampo, mano Se o patrão souber Se o patrão souber que eu tô fazendo um banco desse Ele vai me matar É só matar Olha os maninhos pra trilha E esse carro Pensei que era o Leandra Aquela moto tinha cara de vaca Que vai lá no pit doga Mano, vai te chamar um parça Pra nós ir ali no setor Ali, mano Que tá loteando agora Tá aí menos embaçado Ô, bora lá no setor Aqui é muita brita, velho Que a moto escorrega pra caralho, saca Ó, mano, lá vai dar um treino Vamos ver de qual que é Eu quero treinar no plano Fiz o que eu tô gravando E cadê o parça que tava ali embaixo Ali com nós Com nós, nós Bem aí, né, mano É, é massa Grauzinho de quilômetros Eu quero aprender, mano Grau de quilômetros Quer aprender a mandar terceira, rapaziada Tô dando conta de mandar Levar ela só de segunda, saca Tô dando conta de levar ela de terceira, não E o parolzinho arrancando aqui De lei Ó, o parça parou de dar um grau E encostar ali Pra dar aquele salve Encostar ali Pra dar um salve No mano ali O parolzinho já tá a pai, mano Gan, 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 gan Gan, 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 gan Gan, 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 gan E de quebrão Não dou conta, mano Eu quero aprender no quebrão Gan, 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 gan Gan, gan, gan Acaba aí, ó O trem deve ser de segunda, mano Moto mexida é diferenciada, né, mano Posso se abre Grauzinho de quilômetros Grauzinho de quilômetros Pode ir Pode ir Pode ir Agora vai, mano Agora vai, mano Quer ver se eu levo Levo o banco mais um bocadinho Tem que ficar ligeiro com os polícia Aí sim, moleque Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Você viu aqui, mano Que hora quer ir Quer vazar? Quer vazar? Você que sabe Quer pôr marcha? Vai, mano Se pôr vazar, eu vou vazar, ué Porque aí eu ficar aqui sozinho, pai Dá mais um que nós vaza Só E aí, rapaziada Eu acho que o mano lá vazou, saca Ficou só eu de treino Ah, não Olha lá E lá Dá uns grãos lá na ponta O moleque é zica Lá, rapazi E aí O moleque é zica E aí E aí E aí É aquele quebrão suave E vai ficar grande Subiu fácil hein Rapaz que que é isso O bagulho subiu fácil demais GQP no chão Será que sai Suave Olha a subida A subida o pai leva mais Aquele videozinho básico Básico Como que faz hein Deu hora? Olha a subida E olha a subida E olha a subida Como? 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tá a hora, ficou massa Ficou massa, ficou massa E aí rapaziada, finalizando aqui O rolezinho básico Mas vai passar Os menor da nossa favela Tão determinado Que é uma 160 E vai trampa dobrado A 99 eu modifiquei Trepei os quadros Virou 160 Dos bico fica bravo